Alô, seu Miguel, avô do irmão Kennedy, como é que está aí? Falou com Deus? Como é que está a Cailândia aí? Meu abraço, meu carinho, meu irmão Uma hora a gente vai aí para a gente bater um papo pessoalmente, hein? Irmão, se o senhor gosta de um toque de berrante Presta atenção aí A Cailândia A Cailândia